O Zé Boi era demais, quando a moradeira ia para a igreja, que era baixinha assim, aí ele chegou lá da igreja e gostava de ficar no meio dos jovens, né, aí chegava lá, a gente era porteiro, eu ir rogaciano, aí ele chegava e eu ficava pedindo a Deus para não tocar esses hinos, esses corinhos que eles aí não acordiam, quando eles aí começavam a tocar com aquele negócio, ou assim, aquele tipo de coisa, Aí ele começava, pega e começa a fazer bugando, aí ele estava cheio de bug, e eu olhava assim, e eu disse, meu Deus do céu, aí rogaciano, fica de tempo e morína, uma vez ele chegou lá, aí rogaciano disse, meu vem cá, ele pegou o braço, ele pegou o braço, ele disse, meu está machucando, ele disse, não está machucando mesmo, ele disse o braço dele, esse ela começou na carga de Jedi, um carablos, ele pegou o braço dele, E empurrou pra fora e ele passou e foi-se embora. Quando foi na parte da feira e lavei ele. Ai, mas ainda quase feito um pouco. Lavei ele com o casernão. Tava sozinho na porta. Aí ele veio, mas eu me queimba. Aí chegou eu pra mim, sem mão se escaneia. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Aí eu. Isso aí. Eu não sei. Eu. E você lá vai pro céu. Mas eu morro pra você. Eu não vou. É daqui a pouco me equivocou. Eu não pleguei. Mas eu não sou. Você põe. Eu não isso, sonado de limonheiro. Tem um tempo de sozinho. Será que vai ser? Quando eu não pique pra você. Eu não sei. Eu vou fazer aqui, pô. Eu não pique.